Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um vídeo muito especial eu quero falar algumas coisinhas pra vocês eu quero ser breve, não quero me estender muito mas a primeira coisa que eu quero falar é que chegamos, passamos, né aliás, dos meus inscritos aqui no canal e eu tô muito feliz com isso muito obrigada a todos vocês que estão chegando e estão ficando, né, porque muita gente vem, olha e vai embora mas muita gente tem ficado e eu sou muito grata a cada um de vocês que aperta esse botãozinho aí de se inscrever que curta meus vídeos, comentam pra você que tá chegando agora e não sabe pra mim isso é uma coisa surreal porque eu tenho esse canal desde 2015 se você voltar aí, procurar no sobre ali você vai ver que eu tenho esse canal desde 2015 e eu já atendei esse canal, cresci muitas vezes e ele nunca passou dos 300 inscritos na época da pandemia, por exemplo eu postava dois vídeos por semana sem falhar e mesmo assim meus vídeos nunca foram entregues nunca dava muito certo então entre idas e vindas eu tenho esse canal há muito tempo e agora finalmente ele tá começando a crescer ter mais visibilidade eu sou muito grata a isso porque devo isso a vocês que estão vendo este vídeo os outros e estão ficando por aqui então muito obrigada de coração mesmo sejam bem-vindos, todo mundo tá chegando agora enfim, gente, tô muito feliz passando a sair dos meus inscritos e isso me deixa muito, muito, muito feliz mesmo porque eu quis muito isso durante muito tempo e não acontecia, mas agora tá acontecendo bom, a outra coisa que eu quero falar com vocês é que me perdoem, tá? se vocês não merecem ouvir isso mas eu vou tentar falar de uma forma bem clara simples e objetiva, tá? com o crescimento desse canal ter visibilidade é muito legal ter engajamento é muito legal ver o crescimento do canal é muito legal como eu falei, eu quis muito ver isso mas ao mesmo tempo chegam pessoas que não gostam tanto assim do que a gente tá fazendo do que a gente tá mostrando e isso é normal, faz parte, né? tudo na vida tem um ônus e um bônus, né? tudo tem um lado bom e um lado ruim eu tenho outro canal aqui no YouTube se vocês não sabem o meu outro canal é um nicho completamente diferente onde eu narro crimes reais crimes verdadeiros o nome do canal é esse, Crimes Verdadeiros e esse meu canal ele em quatro meses ele saiu de 50 inscritos pra 10 mil inscritos por conta de um vídeo que acabou meio que viralizando eu desmonetizei o canal muito rápido tanto que eu deixei esse aqui meio que de lado pra me dedicar lá agora ele tá parado porque mudança de país tudo, muita coisa eu não consegui me dedicar a tudo eu tava trabalhando muito no Brasil em relação à fotografia então não me sobrava tempo pra gravar pro outro canal porque é uma coisa que demanda muito estudo pra você estudar os casos enfim é realmente um trabalhão que a gente não posta mais por trás de todo esse videozinho que vocês veem ali de 15 minutos tem muito trabalho quando aquele meu outro canal começou a crescer também começaram a chegar pessoas me atacando por conta disso por causa daquilo principalmente por conta de quem eu sou da minha aparência enfim beleza gente assim você tem todo o direito de não gostar de uma pessoa de um conteúdo não tem problema agora o que eu não entendo é a pessoa perder o tempo precioso da vida dela pra atacar as outras pessoas a troco de nada isso começou a acontecer aqui é... vocês não vão ver esse tipo de comentário aqui não adianta ir procurar porque vocês não vão achar todos que eu vi eu já apaguei vou continuar apagando tá então se em algum momento vocês verem aí nos comentários comentários me atacando me ofendendo é... porque eu provavelmente não vi ainda porque quando eu ver eu vou apagar tá eu não vou dar palco pra esse tipo de coisa aqui no meu canal ah Letícia mas você não sabe aceitar a opinião que é diferente da sua gente existe uma coisa chamada diferença existe uma diferença entre você dar a sua opinião com respeito e educação e existe uma outra coisa chamada ataque a pessoa vir me atacar a troco de nada simplesmente porque ela não gostou de mim ou do meu conteúdo ou da minha vida ou da minha mudança ou da minha imigração seja lá o que for entendeu eu não vou ficar respondendo ninguém eu não vou ficar discutindo também não quero que vocês fiquem discutindo aí tá quando vocês verem simplesmente finge que não aconteceu que você não leu nada eu também vou fingir que eu não li nada e eu vou apagar e vou bloquear essas pessoas do canal ah mas você tá expondo a sua vida a gente tem o direito de comentar pra vocês terem uma noção do que eu tô falando que existe a diferença entre você dar a sua opinião você comentar algo que você acha com educação e respeito e você faltar com respeito pelas outras pessoas uma pessoa me corrigiu em relação a forma como eu conjuguei o verbo do título do vídeo não é aqui em Portugal não se diz chegamos em Portugal aqui se diz chegamos a Portugal a pessoa me corrigiu eu agradeci falei que vou corrigir no título do vídeo e eu vou mesmo e tá tudo bem entendeu eu estou aqui em Portugal eu tenho que me adequar a cultura deles isso é fato se eu escolhi estar aqui eu tenho que me adequar à cultura deles assim como se o pessoal daqui fosse pro Brasil tem que se adequar também se você escolheu estar lá é assim que funciona a vida teve um outro comentário de uma outra pessoa que me desejou boas-vindas e enfim falou a opinião dele com educação e respeito eu respondi e tá tudo bem agora houve um comentário um dos comentários ruins que a pessoa falou que a minha filha era mal criada que a minha filha não tinha educação simplesmente por um take de 3 segundos dentro do mercado que a minha filha disse que não estava gostando do eu falei assim pra ela você tá gostando do mercado ela falou não eu falei por quê porque o Zaya não deixou jogar no celular ela quis dizer que ela não tava gostando do passeio porque ela tava brigando com o irmão dela não tinha nada a ver com o lugar em si com o mercado gente um take de 3 segundos uma pessoa que não conhece a minha filha a minha filha é uma das pessoas mais uma das crianças mais doces que eu já conheci na minha vida a pessoa vai lá julga falou que minha filha vai sofrer na escola porque minha filha é mal criada a pessoa não sabe a educação que eu dou pra ela a pessoa não e vem atacar então assim eu não vou dar palco por esse tipo de coisa porque eu acho que educação e respeito não se trata de nacionalidade não interessa se você é brasileiro se você é português se você é angolano se você é americano se você não interessa a sua nacionalidade não interessa da onde você veio educação e respeito se trata de caráter entendeu caráter eu não tô pedindo nada aqui pra vocês a única coisa que eu peço é respeito e educação porque eu sou uma pessoa que eu tenho educação eu tenho respeito pelos outros eu decidi emigrar pra Portugal e eu vou aprender a cultura dos portugueses ah não pode fazer isso ai não pode gravar em tal lugar sem problema nenhum eu tô aqui pra aprender foi isso que eu falei no meu vídeo quando a gente contou que ia vir pra cá quero aprender uma nova cultura eu quero ter novas experiências mesmo não sendo experiências sempre boas boas ou ruins enfim porque eu sou uma pessoa que antes de qualquer coisa minha mãe me ensinou a ter respeito pelos outros independente de quem seja e é isso que eu estou pedindo aqui é respeito e educação apenas isso tá independente da sua nacionalidade independente de quem você é não gostou do meu vídeo não gostou do que eu falei do que eu mostrei de quem eu sou da minha família você tem todo o direito de não gostar mas não vem aqui me atacar por quem eu sou ou por quem eu tô sendo ou pelo que eu estou fazendo ou pelo que eu estou mostrando porque esse tipo de comentário eu vou apagar e eu vou te bloquear ah porque brasileiro grava tudo ah porque não sei o que porque de onde você vem não tem nada e não sei o que gente eu tenho esse canal como eu falei desde 2015 desde 2015 eu compartilho a minha vida o meu canal se você assistiu aí a vinhetinha do começo se você olhar a minha capa ele é sobre maternidade porque eu vi a maternidade intensamente na minha vida desde 2016 sempre quis ser mãe DIY porque eu gosto de pôr a mão na massa e fazer tudo e compartilho o que eu posso e consigo com vocês e lifestyle lifestyle é isso aqui é falar sobre a minha vida é vlogar onde eu tô mostrar viagens nem que seja ali na cidade vizinha e eu já fazia isso no Brasil eu não comecei a fazer depois que eu cheguei aqui em Portugal cá em Portugal né como se diz eu já fazia lá no Brasil mesmo que nem sempre mesmo que entre trancos e barrancos eu sempre fiz isso lá ai porque uma das dos requisitos pra você morar em Portugal é chegar lá e ser youtuber e daí as pessoas tem direito de fazer o que elas quiserem da vida delas eu já tinha o meu canal antes que bom pra mim mas todo mundo tem direito de fazer o que quer se você quer chegar aqui em Portugal seja lá onde for na Irlanda na Bélgica sei lá e fazer o seu canal pra compartilhar com as pessoas as suas vivências e experiências faça cara não se priva disso não porque vai ter gente enchendo o saco nos comentários faça sim porque isso aqui cara é incrível essa troca de experiências você documentar sua vida pra daqui 5, 10 anos você voltar aqui e ver tudo isso da onde eu vim tem muita coisa sim o Brasil é incrível é maravilhoso então por que você saiu de lá porque eu quero buscar experiências novas eu quero viver coisas novas eu quero estar perto da minha mãe porque a minha mãe está aqui eu sou filha única eu só tenho a minha mãe nesse mundo fora o meu marido e os meus filhos não posso não tenho esse direito todo mundo tem direito de ir pra onde vai entender cara relaxa eu estou num lugar lindo eu estou numa cidade num município lindo maravilhoso eu estou apaixonada nesse lugar no qual eu estou morando e eu quero sim compartilhar com as pessoas e mostrar o quanto esse lugar é incrível o quanto as pessoas são incríveis porque a maioria das pessoas se não todas com quem eu tive contato até agora pessoalmente os portugueses e tudo mais são pessoas incríveis me trataram super bem super bem então por isso que é a minoria aqueles que ficam sabe atacando e todos pela internet então se eu estou num lugar lindo incrível eu vou sim compartilhar com as pessoas que eu conheço as pessoas que me acompanham que me seguem esse lugar maravilhoso incrível que eu estou porque é um lugar incrível cheio de pessoas incríveis e eu não vou dar palco pra essa minoria que fica aqui enchendo o saco gente é isso eu espero que vocês tenham entendido é bem triste eu ter que vir falar essas coisas aqui porque eu acho que a gente não precisava ter que ficar pedindo pra que as pessoas tenham educação respeito bom senso e empatia pelos outros isso é uma coisa que todo mundo deveria ter mas infelizmente tem muita gente que não tem claro que isso essas pessoas são uma minoria graças a Deus a grande maioria tá aqui tá gostando tá ficando e eu agradeço muito a todos vocês enfim gente é isso muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui tá bom muito obrigada pelos mais de mil inscritos obrigado pelas visualizações pela interação de vocês lá no instagram também tem muita gente me seguindo muito obrigada vou deixar aqui o meu instagram na tela caso você queira me seguir não me segue ainda e é isso gente até o próximo vídeo tá bom um beijo e desculpa falar essas coisas aí mas enfim faz parte né e tchau 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 tchau